Tá querendo ter resultado com o YouTube? Financeiro? Quer ver o teu canal crescer? Pois bem, então presta atenção que nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas sobre o YouTube que eu aprendi na marca E que só depois que eu realmente aprendi essas 5 coisas, eu realmente comecei ali a colher bons frutos dessa plataforma Fala galera, João Castanho aqui, estamos começando mais um vídeo E o papo hoje aqui é sobre essa ferramenta do YouTube Na minha opinião, uma das ferramentas mais poderosas de toda a atualidade Afinal, quando você grava um vídeo e posta aqui, esse vídeo trabalha pra você Mesmo enquanto você não está trabalhando E isso é uma das coisas mais sensacionais que alguém pode viver Mas a realidade é que, às vezes, antes de iniciar um projeto, até mesmo quando a gente inicia Nós temos algumas ideologias sobre a ferramenta que são criadas por... Na nossa cabeça mesmo, a gente cria essas ideias e esses pensamentos sobre o dinheiro e como a plataforma funciona Pelo simples fato de estar assistindo a outras pessoas Porém, quando você entra verdadeiramente no canco de batalha dessa ferramenta Você vai ver que aquelas coisas não são daquela forma que você estava esperando Mas enfim, vamos lá Se liga aqui porque o conteúdo desse vídeo é top E ele pode não somente acelerar muito a sua trajetória Mas também colocar dinheiro no teu bolso Mais dinheiro e de forma mais rápida Não tiver ideia do vídeo, então já estrala o botão de like Se inscreve no canal e bora pro canal Primeira coisa que você precisa saber E essa daqui é uma quebra de paradigma mental sobre o YouTube O AdSense é uma ilusão Você ganha dinheiro de verdade no YouTube Vendendo produtos, vendendo coisas Como assim, João? O que é AdSense? AdSense é o dinheiro que o YouTube te paga pra você postar vídeo ali Então assim, você já viu que sempre que você entra em um determinado vídeo Aparecem propagandas nesse vídeo? Os primeiros 5 segundos, às vezes uma propaganda no meio Até deve ter uma propaganda aqui embaixo Então, a pessoa que está fazendo essa propaganda paga pro YouTube E o YouTube divide um pedaço dessa verba pra você Esse é o famoso AdSense E muita gente quando cria um canal no YouTube Fica assim, nossa, vou ganhar muito dinheiro com o AdSense Eu vejo tanta gente ganhando muito dinheiro com o AdSense Mas a realidade é que canais que realmente ganham muita grana com o AdSense São grandes exceções Os meros mortais, como nós, assim Que estamos começando um canal Um canal não tão grande Um canal que não tem um milhão de visualizações por dia Você não vai ficar rio com o AdSense, tá? Pode até ganhar uma graninha interessante ali Mas você vai ganhar grana mesmo Muita grana é Deixando o AdSense com uma simples consequência do teu canal E verdadeiramente vendendo produtos seus Ou indicando produtos de outras pessoas Como afiliado, por exemplo Ou por meio de parcerias no seu canal É aí que vem a grana Vamos ver quem são os YouTubers mais bem pagos do mundo? Vamos pesquisar aqui YouTubers do mundo não, do Brasil Tem uns nomes na minha cabeça aqui, vai Achei uma listinha aqui de 2021 O mais bem pago, o Felipe Nessa 900 mil dólares por mês É grana, hein? Segundo, Camila Loures Depois o Resende, normal E depois colocou a Virgínia aqui É, não sei se são verdadeiramente esses, tá? É uma lista que eu achei aqui Acho que o Whindersson deve estar ali em cima também Tem uma galera que também tem muitos resultados E assim, é uma grana muito alta, né? Pensa o Felipe Neto Eu sei de meses aí que ele bate um milhão de dólares só de AdSense Mas só menos, ó Você mesmo que tá começando aí mero normal Vamos falar que se você tiver um YouTuber que ganha um canal que é bem remunerado Você vai tirar 10 mil aí no mês Só que aí entra custo de edição, entra várias coisas Outro patamar, vendas e parcerias Segunda paradinha Quando você iniciar o teu canal O YouTube não vai te divulgar Você vai postar vídeo ali e as pessoas mal vão te ver Nesse sentido, você tem que colocar na sua cabeça Que você precisa aprender a levar os teus vídeos até as pessoas Por meio de outras redes sociais Então assim, compartilha no seu Instagram Às vezes faz um anúncio desse teu vídeo no YouTube Ou até mesmo dentro do próprio Facebook Indica pra pessoas que você conhece Sim, no início é muito importante que você faça isso Porque o YouTube ele só vai começar a divulgar o teu canal Depois que você já estiver tendo uma certa quantidade de views ali Uma certa frequência de espectadores Aí você vira e fala assim Ah, mas eu já fiquei sabendo de um fulano que postou um vídeo e estourou Olha, até existem casos como esse, mas são exceções Assim como também são exceções pessoas que ganham muita grama Só com o AdSense do YouTube E assim, tomara que você seja uma das exceções Porém, não é legal que você use a exceção como exemplo Porque senão você pode acabar se frustrando na sua trajetória Então assim, você deve divulgar o teu vídeo Grupos de WhatsApp, pessoas que você conhece No seu Instagram, em grupos do Facebook Fazer um anunciozinho aqui e outro ali Tudo isso é bem interessante Faz ali um bom trabalho no YouTube Já já eu vou te falar o que é isso Mas não espere que o YouTube por si só leve o teu vídeo Até milhares de pessoas Terceira dica, terceira pontuação E essa daqui é uma quebra, hein? O YouTube em si, o algoritmo do YouTube A ferramenta como um todo Ela não se importa muito com a qualidade do conteúdo do seu vídeo É, é isso mesmo que você ouviu Não tô dizendo que a qualidade do teu conteúdo não deve ser boa Pelo contrário, deve ser boa Você deve se preocupar muito com isso Mas assim, vamos falar da ferramenta do YouTube Porque o YouTube não é uma pessoa O YouTube não vai olhar pro teu vídeo e falar Nossa, que conteúdo legal Vou mandar pra mais pessoas É um algoritmo E o algoritmo entende números O algoritmo entende metadados Isso quer dizer que Para a ferramenta como um todo Muito mais importante do que a qualidade do seu conteúdo É a forma com que as pessoas estão agindo frente a ele Isso significa o quê? Cliques e comentários e likes e deslikes e tudo Porque a realidade é que quando você posta ali o teu vídeo O YouTube mostra ele pra algumas pessoas E a ação dessas pessoas frente ao teu vídeo É o que vai determinar se o YouTube vai levar ele pra mais e mais e mais pessoas Ou seja, o YouTube foi lá e mostrou o teu vídeo pra 100 pessoas Como foi a ação dessas 100 pessoas frente ao teu vídeo? Ah, dá 100 20 clicaram nele Putz, que legal É um CTR de 20% Então aí o YouTube vai entender que tá tendo clique E vai mandar pra mais pessoas Vai entender que as pessoas estão curiosas pra assistir essa parada E ele começa a analisar outras coisas Putz, entrou? Quantos porcento das que entraram deram like? Quantos porcento das que entraram comentaram? E a partir disso ele vai divulgando Ou seja, faça com que as pessoas reajam ao teu conteúdo Por isso que muita gente no YouTube trabalha com clickbait Muita gente fica pedindo pra você curtir, comentar e compartilhar sem parar Porque isso é importante E isso é determinante pro sucesso desse canal Resumindo este terceiro tópico pra você O YouTube vai analisar três coisas Cliques, comentários e retenção do teu vídeo Ou seja, quantos minutos a pessoa fica efetivamente no teu vídeo Ele tem 10 minutos? Ah, qual é a porcentagem média assistida? E é aqui que a qualidade vai importar um pouco Porém, bem menos do que as outras métricas Então, vamos entrar nesse ponto da retenção que é interessante Quarto tópico então é sobre retenção O que faz as pessoas reterem no teu vídeo e assistirem uma porcentagem média maior dele? Vários pontos, por exemplo, a quebra de padrão Você quebrar o padrão é muito importante O que é quebra de padrão, João? É o seguinte, eu tô aqui conversando contigo Do nada aparece um escrito Aí depois aparece uma imagem Eu vou quebrando o padrão do meu vídeo E isso faz com que você tenda a ficar mais tempo nele Dá um zoom, sai um zoom Tudo isso vai quebrando o padrão Se fica aquele vídeo muito monótono Aquela mesma coisa durante um intervalo de tempo muito longo As pessoas se desinteressam e optam por não continuar ali contigo E quanto mais pessoas optarem por não ficar ali contigo Mais o YouTube, o algoritmo vai entendendo que esse vídeo não tá legal E aí, mais ele para de divulgar o teu conteúdo Que te deu tanto trabalho pra ser feito Por isso que entra uma observação interessante Que a edição pode fazer muita diferença pra você E não somente a edição, como também os ambientes Por isso que os vlogs são muito legais no YouTube E costumam viralizar muito O vlog tá sempre em movimento, né? Não é uma câmera estática, igual tá aqui agora E as pessoas tendem a gostar bastante disso Outro elemento que te ajuda muito nesse sentido São as pré-pontuações do conteúdo Ou seja, você falar no início do teu vídeo Dá algum spoiler do que você vai falar no meio ou no final Isso prende as pessoas Por isso que muito frequentemente você entra em um vídeo do YouTube E os primeiros 5, 10 segundos é algo que vai acontecer lá no final Aí você fica no vídeo até aparecer aquela parada Porque aquela parada te trouxe uma curiosidade Além disso, quantos filmes você já não viu Que no início tem uma passagem do final dele Aí você fica ali preso pra assistir tudo Vários, né? Então coloca isso na tua cabeça Pratica, coloca em prática Porque pode fazer a diferença pra você Ah, eu vou... No vídeo de hoje eu vou citar 5 coisas E a quinta é a melhor Um take do final Tudo isso contribui pra tua retenção ser cada vez maior Quinta coisa, quinta dica Quinto elemento que você precisa saber É a consistência e a quantidade de vídeos que você publica São game changers pra você Então assim, ter uma consistência de postagem Ah, toda semana tem 2 vídeos Toda semana tem 3 vídeos Toda semana tem X vídeos Isso daqui é muito importante E sobre quantidade Não existe uma quantidade ideal Vai, no mínimo um vídeo por semana Mas uma quantidade máxima Olha, não existe isso E a realidade é que quanto mais vídeos você postar Melhor pra você Porque os vídeos do YouTube são como se fossem tiro ao alvo ali Quanto mais você atira Maior é a probabilidade de que você acerte um tiro Um vídeo no alvo, no centro do alvo E normalmente esses vídeos que você acerta no centro do alvo São vídeos que são muito game changers pro teu canal Aí você tava tendo uma média de X views Aí você acerta um vídeo que tem 1 milhão de views Esse vídeo que tem 1 milhão de views Faz com que todos os outros vídeos que você já postou Comecem a ter visualização E tudo isso é muito bom pra você Mas tem aquilo Não trava, tá? Não começa a se comparar com alguém que tá postando vários vídeos Uma qualidade imensa Tente ser cada vez melhor do que você está sendo Olha pra tua grama Olha pro teu game E tenta fazer melhor hoje do que aquilo que você fez ontem Tem uma frase do Cortella Que eu acho muito interessante Que é Dê o seu melhor hoje com aquilo que você tem Enquanto você não tem condições melhores de fazer algo melhor Ele fala isso pra falar de capricho, né? Ser caprichoso é dar o seu melhor na condição que você tem Enquanto você não tem condições melhores de fazer algo melhor Então seja caprichoso, caprichosa consigo mesmo Eu não consigo mesmo Repito Ser caprichoso é Perante aquilo que você tem Você dar o seu melhor Enquanto você não tem condições melhores de fazer algo melhor Show? Só duas dicasinhas extras aqui A melhor parada que você pode analisar Pra ter ideias infinitas de vídeos É analisar os teus concorrentes Nacionais e internacionais Pesquisa em inglês elementos do teu nicho de mercado Vê o que a galera tá postando Vai pegar muita ideia de vídeo ali Então, analise a concorrência nacional e internacional Principalmente alguns canais de curiosidades Eles sempre trazem temas e títulos que podem ser bem interessantes pra vocês E por fim, se dedique a criar ótimos títulos de vídeo Ótimos thumbnails e fazer uma boa edição Título e thumb é o game changer pra você E a edição é importante pra você criar audiência A edição junto com o conteúdo faz algo interessante E que as pessoas querem voltar pra assistir Mas lembra que é o algoritmo que importa Então, o que mais importa Então, capriche nos títulos e nas thumbnails dos teus vídeos Que eles podem mudar o teu game completamente Tamo junto? Tem alguma outra coisinha que você acha que é importante que eu não comentei no vídeo? Então, comenta aqui embaixo Deixa eu saber, complemente o conteúdo Me ajuda com essa parada E também, é claro, dê a tua opinião Pra sinalizar com chave de ouro Tem outros dois vídeos aparecendo pra você aí agora Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube Então, vai assistir que com certeza são vídeos que podem te ajudar muito na tua jornada Tamo junto? Show de bola? Então, é isso aí, um forte abraço E até o próximo vídeo